Estamos lendo o livro de Êxodo, vamos começar agora, capítulo trinta e cinco. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes, Estas são as palavras que o Senhor ordenou que cumprisseis. Seis dias se trabalhará, mas o sétimo dia vos será santo. Sábado descanso solene ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, Tomai de entre vós uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e bronze, como também azul púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeiras de acássia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de berilo e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham todos os homens hábeis entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem ordenado, o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, os seus travessões e as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório de o véu e reposteiro, a mesa, os seus varais, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro para a luz, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a luz, o altar do incenso e os seus varais, o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto com seu crivo de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, o reposteiro para a porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes finamente tecidas para o uso no ministério no lugar santo, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo o homem cujo coração o moveu e todo aquele cujo espírito o estimulava e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da revelação e para todo o serviço dela e para as vestes sagradas. Vieram tanto homens como mulheres, todos quantos eram bem dispostos de coração, trazendo broches, pendentes, anéis e braceletes, sendo todos estes joias de ouro. Assim veio todo aquele que queria fazer oferta de ouro ao Senhor. E todo o homem que possuía azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho ou peles de golfinhos, os trazia. Todo aquele que tinha prata ou metal para oferecer, o trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acássia, a trazia para qualquer obra do serviço. E todas as mulheres, hábeis, fiavam com as mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres hábeis que quisessem, fiavam os pelos das cabras. Os príncipes traziam pedras de berilo e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e as especiarias e o azeite para a luz, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Trouxe uma oferta a todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse por intermédio de Moisés. Assim, trouxeram os filhos de Israel uma oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel, Eis que o Senhor chamou por nome a Bezaléel filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavramento de pedras para engastar, em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar com toda a obra fina. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. A ele e a Auliabe, filho de Aizamake, da tribo de Dan, a estes encheu de sabedoria do coração, para exercer em todo ofício, seja de gravador, de desenhista, de bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino, de tecelão, enfim, dos que exercem qualquer ofício e dos que inventam obras artísticas.